Na noite dessa segunda-feira foram premiados os melhores do Campeonato Sergipano de Futebol. O empresário Walter Franco e o Sistema Atalaia de Comunicação foram homenageados pela Federação Sergipana de Futebol. Um reconhecimento pela cobertura realizada pela emissora dos Sergipanos durante a competição. Uma noite de festa e celebração. A premiação dos melhores do Sergipão 2022 brindou o sucesso do campeonato e reconheceu o trabalho das equipes, dos profissionais e dos parceiros envolvidos no evento. Foram quatro meses de muita emoção e bola rolando, rodadas que eram cada vez mais equilibradas e duelos de tirar o fôlego. O campeão do estadual, o Sergip, levantava a taça e comemorava o bicampeonato, mas já de olho nas próximas competições. Quando a gente virou a chave, passou a disputar somente o campeonato estadual, mostrou a nossa força, mostrou que tínhamos condições e chegamos na reta final bem e conseguimos o título. Eu acho que é o momento que todo atleta gostaria de chegar, no meu caso, sendo campeão estadual e reconhecido como o melhor da posição. Acho que não tem sentimento melhor do que esse, de saber que a gente fez o trabalho bem feito. Com a campanha extraordinária, o clube vice-campeão Falcon era só alegria. Além do acesso à Copa do Brasil e ao Brasileirão na Série D, o time também colecionava alguns títulos, como de melhor técnico, melhor atacante e melhor assessor de imprensa. Nós conquistamos o que foi planejado. O Falcon tinha como meta atingir os objetivos de calendário nacional e nós conquistamos na semifinal contra o Confiança. Ali nós conquistamos Série D, Copa do Brasil e já as iniciais da Copa do Nordeste. Muito feliz por participar dessa história, uma história de um clube jovem lançado agora, com objetivos muito claros e poder fazer parte dessa história, contribuindo para que dentro de campo as coisas dessem bastante certo, com certeza me deixa muito feliz ser escolhido, então, dessa forma. Esse ano, o Sergipão teve a maior premiação da história, ultrapassando o montante de 200 mil reais. O vencedor do estadual garantiu um carro no valor de 100 mil reais, além das vagas na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e também no Brasileirão Série D. A federação também premiou as equipes que subiram ao pódio, o artilheiro da competição, o goleiro menos vazado e o craque do campeonato, eleito pela Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe. E a turma de casa também pôde eleger, através de votação popular, o craque do ano que coroou o jogador Léo Rocha, meia do Falcon, e o craque da galera, Iago Ramiro, atacante do Sergipe. Eu fico muito feliz, agradeço muito a confiança do Dr. Marley, do Falcon ter aberto essa porta para mim, apesar do campeonato ter começado já, eu chegar na segunda rodada do campeonato e conseguir fazer história, conseguir deixar o Falcon nessa grandeza toda. Estou muito feliz pelo reconhecimento do torcedor e daqueles que é amante do futebol, que gosta de ver o Iago jogando também, então fiquei muito feliz de receber esse prêmio aí, eu dedico também a todo o torcedor do Jipão. Durante a noite de premiação dos melhores do ano, o empresário Walter Franco foi um dos homenageados, com destaque para a TV Atalaia e a Rádio Transamérica, que garantiram ao público de casa toda a emoção que rolou dentro de campo, com o melhor que há no som e na imagem. E para a gente é muito orgulho o Walter Franco receber essa homenagem aqui hoje, porque sabemos da relevância, da sua credibilidade, assim como do compromisso com os sergipanos, com o esporte, com o jornalismo, com toda a sociedade. É com grande satisfação da gente receber essa homenagem, que é o nosso primeiro ano de transmissão esportiva aqui no estado de Sergipe, que apesar que a Transamérica já tem 18 anos em liderança de esporte de todo o Brasil. Mais uma inovação do Sistema Atalaia e Comunicação, trazendo de volta a Transamérica para dar cobertura total ao esporte sergipano, ao futebol sergipano, provando porque é a TV verdadeiramente do sergipano. Então, toda a organização, Walter Franco, na pessoa do Dr. Walter, Grace, Augusto Franco Neto, nossos sinceros agradecimentos a todos vocês que fazem a família do Sistema Atalaia e de Comunicação e Rede Record.